Começou! No more fucking around! Virar essa porra! Olá internet! Hoje nós vamos... Atirar bolinhas e desviar! Eu sou o bonitão de calça azul Eu sou o vermelho E o Daniel é o famoso ridículo de calça vermelha Eu sou o vermelho, digo A palete vermelha E eu sou o coquilvante que não apareça Sobre uma voz Pra dar apoio moral Sim, eu não ia imaginar Já falou isso como psiquiatra Não Fuck! Achei que eu tinha ouvido pra alguém falar tudo A gente vai morrer pra caralho Eeeeeeeeeeeeeee Fui eu Fui eu porra! É ruim! Ah meu Eu cresci comando pra matar, acho que vou morrer Eu cresci jogando shimon É, cresceu com o pokémon Tá morto já Cara, tô indo matar meu Para de avançar Fala, cacetinho Mentado Me carguei Vamo lá Com calma, com parcimônia Com espírito de grupo Com espírito empreendedor Ai que merda Peraí, peraí O que tá fazendo? Não vai aí por baixo Eu tô louco pra não me matar Cara não, acelera muito a... Peraí É tão mais fácil quando a gente joga sozinho É tão mais fácil quando a gente joga sozinho AAAAAH Ó lá Tá vendo bem Tá vendo bem Tá dizendo que eu estou te atrasando Aham, você tá Você tá atrasando minha carreira Pega o S Deixa que eu mato o cara Pra eu te... Eu não mostro a sua vigilizada É... Pega o S Carinho Carinho, amor Segue seguir Vamo Ah, o chuveiro Pega Ah não, arma ruim O que que é o R? R é rápido R é bom R faze rápido Mas o que que significa isso? Pra tirar uma parte Carinho Provavelmente Não, retard Oh, fuck Vamo baby Significa rapidão Sempre lembrando que eu como boi nas verdes no café da manhã E estou com fogo Na verdade eu não tô Como é que é que é? Você é um cocô E eu vou te matar Só tem um problema Eu não negocio com um louco Você ganha seu cocô Você é um cocô Você é um cocô Você é um cocô Oh baby, oh Violência Uh! Só morri uma vez Na primeira fase Com essa média tu pode morrer 8 vidas Só que tu não tem 8 vidas Então tu pode fazer um legal joystick Desistir Ok Fase 3D agora Quanta tecnologia Nintendo 8 bits Quantas bolas Sabe a gente fica na cada um do lado da terra Um do lado da outra Em vez de ficar um dentro do outro Se amando Ah, acho que eu tomei um tiro Vamos combinar que não pode tomar tiro O cara anda como se tivesse que cagar Desvia das bolotas Desvia das bolotas Fuck Ah, meu Não era pra desviar dos bolos Ah Como é que ninguém viu as granadas chegando, meu? É um casal de retardado É o amor de Deus Isso, amor Vai ter cartão Ah, meu Essa partida é um desastre É o amor de Deus A gente tinha passagem A gente merece morrer Eu não quero, mas o que é isso? Vai, 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 vai Ah, desviado pra frente É sempre impossível Tem tempo Mas eu tô contigo agora Eu quero do morto, meu O que a gente tá jogando ainda não é exatamente Não é tão difícil No more fucking around Vamos lá Ah Ah Meu Deus Ah Meu Deus Cara que a monta fedoreta sempre merece morrer Ah Come on, Mi Lago É É Come on Come on Abre puta! Vem! 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 Toma! 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 Entende! Cada um do seu deputador particular Pega um bagão Tô tchou cataratas Wonderful! Cachoeirinha Pio, 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 pio e atira, pio e atira, tudo primeiro a mídia. Terceira fase, cachoeirinha Não sei se todo mundo entendeu essa piada É uma piada geográfica Vou botar aqui Que? Vou botar aqui pra ajudar ali, na hora da época Ah! Peraí, peraí, não pulo, não pulo. Olha o turno escondido na água ali, achando que ninguém tá vendo ele. E aí eu vou ficar aqui. Mas tá idiota. Acha que é o máximo só que comprou o Snorkel? Tu viu o QHS que eu dei, né? Eu pulei! Porra! Comprou o Snorkel da marinha, uma garota que ninguém acha. Ah meu, eu fiz merda. Não pode fazer merda se você tiver que fazer coisa. Quando tu faz merda, eu me sinto compelido a fazer merda. B! Eu quero B! Me dá um B, me dá um C. Me dá um BC. O B aqui é meu. Ah, pegou meu B. Larga o meu B. Boa papel! Ah meu! Eu vivi por sorte. Eu achei. Eu tava achando que eu tava mais morto do que sei lá o quê. Do que o Draclan. O Draclan não tá morto. Ah sim, tá batendo. Cara, quando tu fez isso meu... Deixa eu esperar pra mim. FUGGAR! FUGGAR! UUUU! Vocês vão morrer! Ah mano, não sei... Yeah! Spread gun, FUGGAR! Yeah! You all shall die! Pega um Mzinho Que ruim Arma, McDonald's! Escuta, tu vai ficar te amarrando? Vó! Nem bem! Vai numa vela! A gente não tem o dia inteiro! Ai ai ai! Ai calma, tá mal aqui ainda! Por deus! Não, não, eu sou bacana! Cuidado com o... O óleo e tal com a 3D Ai ai! Agora os amigos tirando bola Ai! Que merda! Vem na minha guampa! Cara, que legal! Que legal essa queda de premieres! Puta! Vocês não tá com a queda de premieres! Não, eu acho que você vai precisar alguém! É pra dar mais realismo! Ai! É um epic de ato! É bullet time, não é? É isso! É a mesma vida se for! Injusto! Injusto! Faz 4! Fica só bebe, meu! Cadê o espírito de bro? Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, no fucking around! Ah é! Puta que pariu! Eu achei que eu era o Brasil humano! Eu expliquei que eu sou galã de calça azul... É! Você pegou o ridículo! Eu sou o da merda da calça! Não, não! A boneca é claramente mais do minha! Até o abelta de azul? Sim! Eu tô aqui e tá com a gravata bebida na cabida! Não, é uma gravata! É uma pandana de Guia! É oficial de Exército! Verdade! Ignorem o que ele disse! Não é uma gravata! Ah que fedor, meu deus! Eu matei meu colega! Eu matei meu colega! Eliane! Que retardado! Meu pai tá botado no seu momento! Cadê uma bunda debaixo do nariz? Ah que fedor! Porquinha de cemitério! Vamos lá, vamos lá, confia em ti! A gente vai virar um jogo só! Vamos pra cara! Mostra a tua safadeza! Abre! 99% porco, mas aquele 1% é guerrilha! O que? O que? O que? O que? O que? Eu esqueço de pra frente! Eu esqueço de pra frente! Sorry! Vai desgraça! Baixa! Keep down, baby! Vou botar a cook down! Agora, foi! Eu quero que tu bata uma chefe sozinha! Vai lá, vai lá! Eu não acredito em ti! É belidinha! Cuidado com esses paná calados! Aqui! Aqui! É belidinha! Ah! Tem mais uma! Tem mais uma! Ah, meu! Isso foi ridículo, né? Eu fiquei tirando! Eu esperava mais de você! Sim, cara! Sim, cara! Daniel ouviu a palavra chefão e morre no coração. Tem muita emoção. FIRE! Eu gosto de um presente aqui. Eu adorei o meu grupo. Desculpe. Tá ligado, né? Eu aqui lutando para ser um comando para matar. Comando para morrer. AAAAAH! Yeah! De novo! Yeah! Bebe! Passamos, Palmeiras! AAAAAH! 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 AAAAAH!